Fala galera, tudo bem? Vocês estão preparados para a nova picaretagem do mercado? Exatamente isso, picaretagem, troca do fluido de transmissão. A montadora disse que não deve trocar o fluido de transmissão. E aí, o que você acha? É picaretagem ou não é? Vamos acompanhar aí nos próximos takes e vamos desvendar se é picaretagem ou não é a troca do fluido de transmissão. Umas mandam trocar, outras dizem que não. Quem está certo no final? Vamos lá pessoal, a gente vai começar o seguinte, adicionando. Eu estou usando aqui o Volvo Rolini CVT, full sintético, para transmissões automáticas do CVT, que é o caso do motor da minha Audi. Então, olha, é um óleo bem transparente, vocês estão vendo aí? Não sei se vocês vão ver, mas ele é um óleo bem transparente, tá? Não faz um amarelinho claro. Então, eu vou adicionar aqui todos os 10 litros, tá? São 9 que vai no câmbio, mas eu vou adicionar 10, porque eu quero fazer um enxagrinho um pouquinho maior. Não vai ser barato essa troca, tá? Lembrando que eu já troquei o filtro do câmbio. Mas o intuito do vídeo não é tutorial, mas sim como é o óleo velho versus o óleo novo, tá? Eu vou guardar um pouquinho em um potinho aqui para a gente comparar depois. Eita, nós. Cada gota é um choro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá ali, olha. Essa marca também tem uma série de adaptadores, pessoal. E o adaptador da Audi é aqui embaixo do farol, tá? O farol do carona. E é uma chave 22 e uma 19. Você vai desrosquear as mangueiras ali, vai botar o adaptador e vai ligar. Ah, mas qual que é a mangueira certa? Bom, tem máquina que precisa saber qual é a mangueira certa. Essa aqui como identifica o fluxo automaticamente, eu não preciso me preocupar. Qualquer mangueira que eu soltar e botar ali os adaptadores vai funcionar. Pronto, 10 litros adicionado na máquina. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou tirar o funil. Deixa aqui. Vou tampá-la. E agora o que eu vou fazer? Vamos programar a máquina, né? Vamos lá. Mas não era picaretagem? Estou aqui hoje com a minha Mahovi 4001. E eu vou fazer simplesmente a diálise do sistema. Eu vou limpar a máquina, porque ela tem um resíduo de óleo e dá para a última troca, tá? Mas peraí, troca de óleo não era picaretagem? Por que eu estou fazendo? Vocês vão entender logo, logo. Essa máquina aqui, o diferencial dela, que nós gostamos, que eu demorei muito para comprar para até conseguir comprar esse modelo, é isso aqui, ó. Tem um ciclo de limpeza, troca por igualdade, retirada de óleo de câmbio, ela esvazia, ela aquece o óleo, ela faz um nivelamento automático pela máquina. Então, assim, eu demorei muito para comprar uma máquina, mas quando eu comprei, comprei a melhor que tinha, tá? Mas peraí, troca de óleo não era picaretagem? Por que que estou fazendo? Vocês vão descobrir daqui a pouco. Bom, vamos lá. Eu vou preparar a máquina, vou adicionar aí os 9 ou 11, eu acho que vou botar uns 11 litros, eu vou fazer uma boa troca aqui, de fluido CVT. Porque a minha Audi é um câmbio CVT, é um 01J. E nós vamos fazer todo o ciclo de limpeza, depois nós vamos fazer a diálise do óleo e vamos deixar ele zero, tá bom? Mas peraí, não era picaretagem trocar fluido de transmissão? Agora que a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Bom, agora eu estou no meu painel de controle normal, tá? Aqui está dizendo que eu tenho 9.37 litros, tá? Porque são 900 ml cada litro de... cada frasquinho desses aí da Valvoline, tá? Porque é uma norma europeia e tudo. Mas é 9 litros a troca, vai dar certo, tá? Agora a gente vai entrar aqui, ó, ciclo de limpeza. Eu vou aumentar isso aqui. Como é que é que aumenta mesmo? Aqui, tá. Eu vou botar uns 15 minutos de limpeza aqui. Agora eu vou botar para iniciar. E agora eu tenho que ligar o carro. Olha lá, pessoal. Olha só. Estão vendo ali? É o ciclo de limpeza trabalhando. Tão pouco baixa a marcha lenta da Audi, porque ela está fria ainda. Tá feio o óleo, né? Tá bem escuro. Olha o seguinte. Tá feio, 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 feio aí a coisa. Vocês conseguem ver ali como é que tá? A gente fez assim. É, não tá dando para ver muito bem, mas... Agora a gente vai deixar trabalhar até fazer aí a limpeza total. Feito, galera. Olha só. Ali tá o nível do óleo novo, quase 10 litros, tá? O óleo usado tá ali do lado. A gente tá finalizando a nossa limpeza aqui em cima. Tá ali. Tempo restante já. Audi trabalhando aí. E vamos deixar ela aí. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a diálise. Aí quando finalizar, eu vou pegar um pouco de óleo novo, botar no potinho para vocês. E eu vou mostrar o óleo usado que vai sair dessa máquina aqui. Começou, galera. Começou agora a troca. Reparem aí no óleo novo. Ó o óleo novo entrando. E aqui o óleo velho. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai estar pronto. Olha só. Olha aí. No CBTzão aí, quase 120 bar de pressão, hein? 120 PS isso. Vamos lá. Deixa eu trabalhar. Olha só o óleo que já tá acabando. Vou pegar uma lâmpada aqui. Olha a cor do fluido novo. A cor do fluido antigo ainda. Tá acabando, ó. É, turma. Faltou ainda. Faltou, 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 faltou. Dá trabalho fazer isso aqui, pessoal. Mas aqui, deu uma clareada boa já. Vocês conseguem ver ali, ó. Deu, deu uma clareadinha boa já. Mas ainda não tá que nem isso aqui, não. E aí? Vamos lá, uns dois litros aí pra dentro. Fazer mais um pouco de troca. Seria ideal, né? Ai, meu Deus. Pressão de trabalho, 120 PSI do câmbio. Boa pressão de trabalho. Aí. Acho que dá pra deixar assim agora, né? E depois de um tempo aí, fazer mais uma troca de fluido. Aí seria legal. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos nivelar o câmbio, tá? Eu já tirei o dreno lá embaixo. Então eu vou adicionar mais meio litro. Ó. Tá adicionando mais meio litro ali. Pra ver se vai sair lá embaixo. Tem que correr na bacia. Opa! Correu na bacia. Show! Tá no nível o nosso câmbio. Agora eu posso ir lá e colocar o dreno. Vamos lá então, pessoal. Vamos esvaziar o óleo velho. Tá aqui a mangueira. Vou dar uma iniciação aqui. Aqui é a antiga troca ainda. Olha a cor do óleo. Preta, 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 preta. Vocês viram no começo do vídeo que o óleo é translúcido. Caramba! E ainda tem gente que diz que não se troca o óleo de câmera. Bom, deixa eu esvaziar aí. A gente vai ver o que mais tem aqui dentro. Mas tá feia a coisa aqui. O que você deve fazer é deixar o câmbio quebrar e você ir na concessionária e comprar um câmbio novo. Se gastar aí R$500,00 e trocar um câmbio de câmbio de câmbio de câmbio, o melhor é gastar R$30,00 e comprar um câmbio. Então não caiam nossos picadietários. A cor disso. Vou rodar aí uns 20 mililitros pra fazer mais uma troca. Bom, encerrado. Tiramos os 9 litros que a gente pulou pra dentro. E agora sim, quero que vocês olhem a cor desse fluido. Vou botar ele na bancada e a gente vai ver aí se é necessário ou não. Pessoal, olha só. Vou pegar uma tampinha aqui. Vou pegar uma amostra desse óleo aqui. O verde. Olha a cor que ele tá. Uma amostra do óleo novo. Olha a cor que ele é. E aí, tá contaminado ou não está contaminado? Desculpa aí porque tá faltando frascos, mas é o que tinha no momento. Mas serve pra gente poder verificar. Olha a diferença do óleo. E aí? É picaretagem ou não é? Finalizada a troca, o carro está pronto pra voltar as estradas de uma maneira magnífica, perfeita. Com as trocas de marcha suave e sem risco de quebra do câmbio. Na minha opinião, o cara que diz que troca de fluido de câmbio é picaretagem, picareta é ele. A nossa empresa especializada no Brasil está cada vez pior, cada vez trazendo mais desinformação. Onde um profissional que se diz especializado na área automotiva diz que troca de fluido de câmbio é picaretagem. Pelo amor de Deus, meu amigo. Volta lá pros estudos. Você tem muito o que aprender ainda. Picaretagem é não fazer a manutenção correta. As montadoras por anos disseram que não se troca fluido de transmissão. É vitalício. Porque o intuito da montadora não é vender serviço, não é vender peça, é vender veículo novo. Eles querem que você troque de carro todo ano. Eu não tenho essa condição. Acredito que muitos que estão me assistindo também não tem. Não tem nem condição às vezes de comprar um carro zero. Então, o que você prefere fazer? Trocar um fluido ou trocar uma transmissão? Ou reparar uma transmissão? Uma troca de fluido gira em média hoje no mercado. 2021, meio da pandemia, em torno de R$ 1.500. Preço médio de mercado. Tem mais barato e tem mais caro. Varia do modelo de veículo e fluido aplicado. Um preço médio de reforma de transmissão. Tem casos que você reforma com R$ 7.000, R$ 12.000 até R$ 30.000. Depende do carro. Tá bom? Tem transmissões aí que o pessoal consegue fazer até por R$ 5.000. Mas aí é duvidoso. Ah, eu sei que vai ter muita gente comentando aí dizendo que eu sou um maluco, que tem que me processar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que eu deveria ser preso porque eu estou roubando os clientes, né? Porque eles fazem a transmissão em uma tarde por R$ 2.000, não sei o que. Porque esse é mais picareta ainda do que aquele que diz que fluido de transmissão não se troca. Então fica aqui a minha visão. Fluido de transmissão se troca sim. No Brasil se troca a cada 40 mil quilômetros, tá? Existe uma tabela de quilometragem por temperatura do clima de cada região. Se eu conseguir essa tabela, eu vou botar aqui um print. Vou botar um slidezinho aqui pra vocês verem. Então, gente, não caia nessa balela. A montadora quer que você compre o carro novo. A imprensa especializada quer que, ó, você se lasque porque o cachê daquela matéria tá garantido. E nós estamos aqui levando tapa todo dia tentando trazer a informação correta pra você. Então, cada 40 mil quilômetros, por favor, analise seu fluido de transmissão e troque ele. É a manutenção mais barata que você pode ter no seu veículo. Se você for analisar o período de troca de óleo do motor, nesses 40 mil versus o valor de troca de óleo e transmissão, a transmissão sai muito mais barata, tá bom? Então esse é o meu vídeo. Fiquem por aqui, se inscrevam no canal, compartilhem. Haters, um abraço pra vocês, um beijo. Eu sei que vocês vão adorar me bater nesse vídeo aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. O meu carro tá com a manutenção em dia. O seu está? Eu vou viajar tranquilo. E aí, você? Vai trocar o óleo, vai?